Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser bem simples, né? E bem curto. Quero compartilhar com vocês, né? Umas coisinhas que eu comprei. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, vocês já deixam um like, né, pessoal? Para ajudar o meu canal, né? Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho de notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo você seja notificado, ok? E é isso então, vamos lá para o vídeo. O primeiro item, pessoal, foi eu que fiz. Só que eu não gravei o vídeo, né? Fazendo. Eu fiz uns porta-guardanapos, né? Para me fazer uma mesa posta, muito em breve, para vocês. Aprendi com a minha amiga Bianca Gonçalves, né? Uma benção. Beijo, minha amiga. Aprendi certinho com você, tá? Fiz o meu porta-guardanapos e eu achei que ficou bem bonito. E eu vou estar compartilhando com vocês, né, como é que ficou. Então, pessoal, eu fiz, né, esses porta-guardanapos, né? Para me fazer uma... Tá fazendo uma mesa posta, né? Tô montando, né? Para fazer. Achei que ficou bem bonito. Aprendi com a minha amiga Bianca Gonçalves. Você que não é inscrito no canal dela, vai lá, pessoal. Se inscreve, ela é uma benção. Então, eu aprendi com ela, né? Eu fiz, né, usando os rolinhos de papel alumínio, né? Fita e a florzinha, né? Eu achei que ficou bem bonitinho. Então, fiz seis, pessoal. Achei que ficou muito fofo. Segundo item, pessoal. Eu comprei, né, na Shopee. Vou guardar na pinha, né? Para me montar a mesa posta pra vocês. Na cor rosê, né? Vai ficar bem bonito, pessoal. Comprei um kitzinho, né, com seis. Foi bem baratinho. Paguei, acho que, onze e pouquinho no kit. Vai ficar bem bonitinho, né? No porta... No porta guardanapo. Espero que vocês gostem, pessoal. Ele é todo bordadinho, né? A beirinha. Eu achei bem bonitinho. Esse daqui, pessoal. Eu não comprei pela internet. Eu comprei numa lojinha aqui da minha cidade. Esses dias também. Mas eu deixei aqui pra vocês verem. Que também é pra me montar a minha mesa posta, né? É um jogo americano. Eu achei bem bonito ele, né? Eu paguei R$5,50 cada um. Comprei seis. E eu achei ele bem bonito, né? Pra fazer a nossa mesa posta. Bem simples, pessoal. Mas, achei bonito. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Os valores que eu paguei pra vocês verem. Esse daqui, pessoal. Eu ganhei, né? Do meu esposo. No dia das mães. Falei pra ele que eu queria um jogo de almofada, né? Pra me fazer uma... Que é uma aposta, né? Já tava enjoada das minhas. Falei pra ele que era um kit novo, né? E ele me deu. E aí? E aí? Olha, pessoal, que linda. É um tecido maravilhoso de seda. Deu um tom, assim, de beijinho, né? Eu achei muito fofo esse jogo. Eu amei, pessoal. Espero que vocês gostem. Agora, esse daqui, pessoal, não é, assim, coisas pra casa, nada. Isso aqui foi pra mim que eu comprei, né? Isso aqui foi um vestido que eu comprei pra mim, né? Eu deixei pra partilhar com vocês. Achei bem bonito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, das minhas comprinhas. Eu adorei as minhas almofadas, meus guardanapos. Achei aqui bem bonito. Espero que vocês gostem. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.